Muito bom dia, aqui estamos nós na barragem do Alqueva, está um dia um pouco cinzento mas a temperatura está agradável. Tchau, tchau. 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 Eita, consegues ver a África do Sul? Não, maligno, é-se muito bom. Consegues ver os Estados Unidos ou como é que é? Não, maligno, é-se muito bom. Não, maligno. Não, maligno. É, não. Não, maligno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.